Com palmas, bem alto, é pro nosso Deus Ele merece toda honra e toda glória Aleluia, Jesus, você pode adorar, viu? Glória a Deus Eita, irmão, tem tanta gente que tem raiva de crente Vive humilhando e servo de Deus, maltratando Se pudesse, matava um, mas crente não morre Ele é duro de morrer, escuta só, aleluia O crente é duro de morrer O crente é duro de morrer Perseguido todo dia, mas tá sempre na alegria E sabe que vai vencer E quando morre vai viver Em tudo ele tem prazer O inimigo fica doido, pois o crente é poderoso E é duro de morrer Ele é caluniado, perseguido, excomungado Mas tá sempre na oração É o último que fala, o primeiro que apanha Isso não é fácil, não Deus conhece a sua vida Tá sempre do lado dele, aumentando a sua fé Jogam ele para o alto Para ver se ele morre O que acontece? Faz ele ainda cair de pé O crente é duro de morrer O crente é duro de morrer O crente é duro de morrer Perseguido todo dia, mas tá sempre na alegria E sabe que vai vencer Oh glória! E quando morre vai viver Em tudo ele tem prazer O inimigo fica doido, pois o crente é poderoso E é duro de morrer Quando ele abre a boca O milagre acontece Tem gente que não aguenta Em vez de ficar alegre Fica logo murmurando E a calúnia logo inventa Mas o crente que é provado Sobe o monte e fica orando Exercindo a sua fé E quando vem a tempestade Todo mundo cai por terra Só ele fica de pé Oh glória! O crente é duro de morrer O crente é duro de morrer Perseguido todo dia, mas tá sempre na alegria E sabe que vai vencer E quando morre vai viver Em tudo ele tem prazer O inimigo fica doido, pois o crente é poderoso E é duro de morrer Oh glória! Glória a Jesus! É hora de adorar o Senhor, hein? Quem é crente duro de morrer Abre a boca e dá um glória bem alto Pro teu Deus aí Escute! Tá no culto todo dia Espanjando alegria Canta hino de louvor Quando tem comida come Se não tem, fica com fome Eita! Crente de valor Orando de madrugada Ele sente tanta glória Crente assim nunca se viu Escute! Olha! E para quem te persegue A porta está fechada Mas pra você Jesus abriu a glória Crente é duro de morrer O crente é duro de morrer Meu irmão Perseguido todo dia, mas tá sempre na alegria E sabe que vai vencer E quando morre vai viver Porque vai pro céu Em tudo ele tem prazer O inimigo fica doido Pois o crente é poderoso E é duro de morrer O inimigo fica doido Pois o crente é poderoso E é duro de morrer Não é verdade? O inimigo fica doido Pois o crente é poderoso E é duro de morrer Eita, crente duro de morrer Oh glória, aplauda o Senhor Aleluia, aplauda aquele que te dá força Que te fortalece Aleluia Quando o inferno se levanta, ele te dá vitória E você está aqui hoje glorificando o nome do Senhor Aleluia Quantos fizeram mal para que você não pudesse estar aqui Pessoas que estavam aqui, o nome estava na encruzilhada Mas o Senhor quebrou E você está aqui hoje Cantando o hino da vitória